Uma raça leal à Bécia, um amigo para todas as horas. Com jeito discreto e muito charme, a raça sobre a qual vamos falar no programa de hoje já ganhou, inclusive, papel de protagonista em um filme que emocionou muita gente. Alguém aí já assistiu o filme Sempre ao Seu Lado? Uma raça de poucos amigos, mas a lealdade com seus donos é de impressionar. Um cão muito inteligente que veio do Japão. No programa de hoje vamos falar sobre o Akita. Está no ar mais um capítulo do programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. O Akita é uma raça cheia de curiosidades. Em primeiro lugar, claro, sua aparência. É impossível não se apaixonar por sua beleza, quando o filhotinho é igual ao ursinho de pelúcia. Por outro lado, o seu olhar sério o diferencia de várias outras raças. Dizem que tem várias características típicas de seu país, como a disciplina, a descrição, a lealdade e a paciência. Além disso, é reservado, tenaz e corajoso. A história dessa raça é muito interessante. Após a Segunda Guerra Mundial, ela quase foi extinta. Mas graças aos esforços dos admiradores do Akita, que conheciam as suas qualidades, ela sobreviveu. E não é que rapidinho ganhou o mundo e se tornou popular nos Estados Unidos e em diversos outros países. Uma outra curiosidade. Você sabia que por sua lealdade, o Akita se tornou um monumento nacional no Japão? É verdade. E lá ele simboliza a saúde e a felicidade. Enfim, e é pra falar sobre essa raça encantadora, que hoje nós vamos mais uma vez em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos falar mais sobre a raça é o criador de Akitas e proprietário do caninho Nossa Fazenda, Benjamin Honório. Tudo bem, Benjamin? Tudo bom. Vamos começar o programa contando um pouquinho sobre a história da raça? Sim, o Akita é originário de uma ilha chamada Akita, no Japão. Ele tem uma história muito longa, tem muitos anos, mais de 10 mil anos de existência. E os primeiros Akitas eram tigrados, por causa disso o tigrado tem mais facilidade de reprodução com relação a cores. Ele dá mais cores, geralmente quando você cruza um cão branco com um tigrado, você tem um terço de cada cor. Um terço de tigrado, um de branco e outro de vermelho. E todos eles têm a mesma característica, desde que seja cão de índole boa, desde genética. É o que nós trabalhamos mais para melhorar a raça, é exatamente pegar uma genética que tenha uma índole muito boa, principalmente para a criança. E o Akita no Brasil, é uma raça já muito popular aqui? É um cão que caiu na graça do brasileiro, né? Por causa de ser muito bom para a guarda e muito bom para a companhia, no Brasil ele se tornou o cão mais preferido. Você vê que atualmente o número de Akitas que são registrados é muito grande, exatamente por causa do cão ser muito bom, tanto para a guarda quanto para a companhia. Ele não é um cão que estranha, por exemplo, o dono ou as pessoas que são amigas do dono. E esse filme, uma das características que mais chamam a atenção é a lealdade, né? O Akita é uma raça muito leal? É a mais leal, talvez seja a mais leal de todas as raças, né? Ele, inclusive, existe uma lenda, né? Que se tornou verdade, né? Que o Akita, se o dono morrer, ele morre junto com o dono. Ele dá a vida pelo dono em todas as circunstâncias. E quanto ao padrão da raça, quais são as principais características físicas? É, começando pela cor. As cores básicas que tem no Japão são vermelho, branco e tigrado, sendo que o tigrado é a cor principal. O Akita, ele tem as orelhas para frente e para cima, para frente e para cima. E outra coisa, com relação à cauda, ela tem que enrolar ou em espiral, né? Ou um pouco de lado, mas não totalmente de lado. E tem que ter um comprimento adequado para ela enrolar e não sobrar. Ele tem um peso, geralmente, de 25 a 30 quilos adulto, né? E a altura é 60 centímetros, aproximadamente 60 centímetros na cernelha, que é essa parte da frente aqui, onde está o dorso do cachorro, né? Aqui, 60 centímetros. O macho pode ter até 65 centímetros. Se ele for mais do que isso aí, ele passa a ser o grande cão japonês. Geralmente, não é o Akita. O Akita tem essas medidas. E é um cão meio quadrado também, né? O comprimento é mais ou menos proporcional com a altura. É um cachorro interessante. Ele tem que ter esse esquema que está aqui, o nariz mais ou menos afilado, né? E tem que ter uma saliençazinha aqui, né? E não pode ter isso aqui arredondado. Essa parte de cima aqui, ela tem que ser reta em relação à orelha. Porque o grande cão japonês tem esse aqui redondo, né? É uma diferença que existe entre o Akita e o grande cão japonês, que antigamente chamava Akita americano. E quanto ao comportamento? É uma raça fácil de adestrar? Ele é muito... na dele, né? É um cachorro muito autoritário, mas se você souber trabalhar direitinho, ele se adestra muito bem, né? Ele é adestrável, facilmente adestrável. Mas existe um porém muito importante, a pergunta sua vem bem adequada. Porque o Akita não pode, em nenhuma hipótese, ser desenvolvido ataque. Porque senão ele vai ficar um cão bravo demais, vai ficar fora de controle. Então, se for adestrar o Akita, né? Normalmente ele já se adestra só de você andar com ele. Se for adestrar o Akita, precisa adestrar sem desenvolver ataque nele. Não é necessário desenvolver ataque. E é um cão de índole espetacular, né? E comportamento também exemplar, né? É um cão que você pode criar até em pequenos espaços, porque ele é um cão que não atrapalha as suas coisas, né? Não rasga o sofá, não estraga as coisas, igual acontece com muitas raças, né? E é um cão que é utilizado com guarda e companhia. E tem um índole que pode ser utilizado com criança. Ele, inclusive, no Japão é usado como babá a criança, né? Vamos falar agora sobre reprodução. Geralmente nascem quantos filhotinhos? Ela é uma boa mãe e como é o comportamento desses filhotes? Geralmente nascem entre 6 e 10 filhotes, tá? O normal seria uma média de 8 filhotes, né? E ela é uma mãe excelente, uma mãe exemplar, né? Cuida muito bem dos filhotes e amamenta muito bem. Aqui ainda não aconteceu nenhum caso, né? Nós criamos cães em alta escala, né? Hoje eu tenho uns 70 kitas, mais ou menos. Não aconteceu nenhum caso da mãe não amamentar os filhotes, né? Ou não cuidar bem dos filhotes. É o contrário, ela fica super carinhosa com os filhotes. Amamenta o tempo todo que precisar. E ela fica mais dócil até com a gente. Elas já são dócil demais. Elas ficam mais dócil quando estão criando com a gente também, tá? É muito interessante isso aí. E o comportamento dos filhotes? O comportamento dos filhotes é bem interessante porque eles são dóciles desde pequeno, tá? E eles são brincalhões, né? Muito brincalhões, né? Entre eles. E a gente, quando nasce uma linhada muito grande e você vai desmamar, você tem que separar em dois canis, pelo menos, para desenvolver melhor, tá? Então é uma coisa que nós usamos aqui. Desmamou, vai para dois canis, né? A gente separa. Às vezes você separa até os machos das fêmeas para poder ter uma linhagem melhor e mais organizada, né? Um desenvolvimento melhor dos cães, né? E ao longo desses 33 anos, então, você pode dizer que é uma raça que vale a pena criar? Valeu a pena, né? Nossa, como vale, né? Porque é um cachorro que todo mundo gosta e a gente também, nós adoramos aqui, tá? Um cachorro que tem essa índole que vocês estão vendo aí, né? Muito tranquilo, muito bom de mexer com eles, né? E um cachorro que caiu na graça do brasileiro. O brasileiro adora esse cão, tá? E esse foi o programa sobre o Akita. Na próxima edição, uma outra raça de cachorros. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho.arroba.teverizonte.com.br Até a próxima! Essa é a próxima! Se inscreva no canal.